Fumito Ueda. Já tá no próprio nome do mano, né? O cara é um mito. Caralho, isso foi horrível. Sim, você conhece esse homem, já que ele desenvolveu Ico, The Last Guardian e Shadow of the Colossus. Esse é o novo quadro do reboot em que a gente fala sobre a origem de lendas da indústria dos jogos. O primeiro vídeo foi sobre o Todd Howard, tem aí no cardzinho na direita ou na descrição. Inclusive comenta aí as próximas lendas da indústria que vocês gostariam que tivesse nessa seriezinha. Bom, quando a gente para pra pensar nos desenvolvedores japoneses, lendas que com certeza são muito dedicados, que deram de tudo pra ser um ponto forte nos jogos desde cedo. Então, o Ueda não era bem isso. Ele foi graduado na Universidade de Artes em Osaka, no Japão. E o que mais fica à luz do sol é que ele foi pro mundo dos games do que ser um artista, porque ser artista não era algo que dava muita grana. É, o cara só pensa na grana, né? Parece os caras do reboot. A real, mano, é que ele tava cagando pra faculdade, ele matava aula toda hora. E pra quê? Ficar dando grau na motinha dele por aí, mano. E em vez de estudar mais quando ele chegava em casa, ele só sabia ficar jogando videogame ou assistindo filme. Ai, mas japoneses só se importam com estudar, trabalhar, é, mano. De toda forma, ele se formou sim, mas ele não quis seguir essa carreira. E olha só como uma coisa liga a outra. Ele quis entrar no ramo de computação gráfica e pra isso ele precisava de um computador. E aí ele vendeu a Kawasaki Ninja que ele tinha pra comprar. Mentira, não era essa moto, mas era uma moto aí. Então algo meio do destino, né? Pensar que a coisa que fazia ele matar as aulas de arte foi a coisa que deu o dinheiro pra ele entrar no mundo dos jogos e revolucionar a indústria. Enfim, ele começou a trabalhar no estúdio Warp. Lá ele trabalhava como animador de um survival war chamado Enemy Zero. E pô, joguinho meio bizarro. E apesar do Eda ter meio que tido uma participação legal no desenvolvimento das cutscenes, ele não curtiu esse joguinho medonho não. E ele ficou imaginando que ele poderia ser muito melhor se ele dirigisse o jogo. E aí, olha como o moleque era ousado. Ele pediu demissão da Warp e foi buscar entrevista na fucking Sony. E pior, dentro da entrevista, em vez dele aceitar o cargo de trabalho que a Sony já tinha aceitado ele, ele jogou uma contra-proposta de ficar pagando pra Sony pra ficar três meses dirigindo e animando uma cena só depois disso ser contratado. E cara, ou na época tava escasso de gente que entendesse de videogame, ou o currículo do cara era muito pica, porque a Sony já deixou ele dirigir sem nem precisar pagar. E é aí que começou o desenvolvimento do seu primeiro jogo, que não seria um puta sucesso de vendas, mas o impacto dele na indústria seria maior que qualquer número. Ico. Ico. O jogo era pra ser desenvolvido pra PS1, e cara, uma coisa que o Ueda disse numa entrevista é que ele sabia que um novo jogo, com a proposta que ele queria dar, principalmente naquela época, e também que a Tim Ico, que era a equipe dele, tinha só cinco pessoas, não iria vender. Então ele quis focar na experiência, quis fazer algo novo, diferente, com uma inteligência artificial responsiva e não scriptada, como era o padrão. E apesar de ele ter várias referências de jogos que ele gostava, a principal coisa que fez ele ter a ideia das mecânicas e a história do Ico foi um comercial. Pô, eu não achei esse comercial, mas ele descrevia como um que era uma mulher segurando a mão de um garoto em uma floresta. Então ele queria criar um jogo meio que nessa base, e isso também fez ele lembrar de um mangá que tinha uma ideia parecida, que se chama Galaxy Express 999, que também era uma mulher que cuidava de um garoto herói no espaço. Então pra vocês verem, mano, ideias não surgem do nada, você não vai criar nada sozinho olhando pro teto do teu quarto. Ideias surgem de referências, e das mais aleatórias possíveis. Olha esse exemplo do comercial pra fazer um jogo que revolucionou a indústria. Bom, o desenvolvimento do jogo foi rolando, e é engraçado em como a Tim Ico não fazia ideia do que o Ueda queria, mas eles só estavam indo. E quando o jogo já tava em um processo mais avançado, ele chamava outras pessoas da Sony ali pra dar uma olhada no jogo e tal, e a maioria dizia, pô, o jogo parece muito vazio, pô, não tem HUD, um tutorial, não tem nem diálogo. Eles até sugeriram tirar a mecânica de segurar as mãos. Imagina esse jogo sendo desenvolvido hoje em dia, enquanto todo mundo queria o padrão da indústria, ele queria ser diferente. Mas, é aí que começa um probleminha, que é, o Ueda é meio perfeccionista. Isso tanto num sentido positivo quanto negativo, porque ele queria entregar algo diferente, mas não quer dizer que ele faria algo de qualquer jeito, dizer que é arte, e quem não gostasse, ele diria que é incompreendido. Ele queria que fosse algo divertido e profundo. E aí, começou a ter uns probleminhas de prazo. Eu sei que arte não se apressa, mas ainda assim é um produto, uma empresa que paga contas. Então, certos estágios de prazo precisam ser feitos pra grana continuar girando. O jogo precisava estar pronto em alguns pontos, e isso não acontecia pela demora. E já que tava demorando pra caralho, aí chutaram um balde e falaram, pô, o PS1 tem um hardware muito fraco pro que a gente tá querendo fazer. Bora esperar o PS2? Bora. Até porque no desenvolvimento, o PS2 já tinha sido anunciado, já tava próximo do lançamento. Então, seria algo que valeria a pena, mas praticamente uma boa parte é jogada fora, porque é uma nova plataforma, né? Então, vocês vão ver como isso se repete no futuro e tem consequências. Em toda essa história, dá pra notar que o Ueda deve ser uma pessoa um pouco difícil de trabalhar junto, porque ele tinha uma mente brilhante, mas ele tinha uma cabeça de artista e não de designer. Então, em vez dele seguir uma linha reta e deixar as coisas irem, ele tava sempre apagando alguma coisa pra colocar outra. O pessoal até brinca que a ferramenta mais usada por ele é a borracha. Inclusive, um dos devs que trabalhava com ele botava ele no lugar, às vezes, do tipo, mano, esse jogo poderia parecer um pouco mais com o jogo, né? Nem sempre ele escutava, porque ele queria ser diferente. Pois é, dá preguiça só de imaginar. Mas enfim, o jogo lançou, e igual eu falei, o jogo não foi um sucesso de vendas, mas foi um sucesso de crítica. Todo mundo que jogou na época amou Iko. Se emocionaram, se imergiram naquele mundo vazio. E pelo menos pra mim, eu prefiro que meu jogo seja reconhecido e amado pelos que jogaram, do que um jogo mais ou menos que vendeu muito por se encaixar em padrões. E ele teve um impacto gigantesco. O Kojima já disse ter sido uma grande experiência e influência pra ele. Neil Druckmann disse que é um dos seus jogos favoritos. Até o Miyazaki, o criador de Dark Souls, disse em uma parada muito engraçada, que ele tava numa época em que ele nem tava com vontade de jogar videogame. Tinha se formado na faculdade e tal, já tava trabalhando em outro lugar. E aí ele foi na casa de um amigo e ele recomendou pra ele jogar Iko. E aí ele foi dar uma jogadinha e ele amou a experiência. O cara levou aquilo pro coração. E por causa do Iko, ele decidiu deixar a empresa que ele tava trabalhando. E aí ele entrou na From Software. Literalmente, ele disse que Iko mudou a vida dele pra sempre. Muito foda. Bom, essa foi a origem do Ueda, mas é muito legal a gente falar dos outros dois jogos que ele fez. A obra-prima Shadow of the Colossus. Já que Iko foi bem elogiado pela sua proposta, a equipe aceitou seguir as ideias do Ueda. Mundos vazios, mais profundos. E o projeto se chamaria Niko. Acho engraçado a escolha desses nomes Iko, Niko, The Last Guardian, que era Project Trico. Mas enfim, a escolha dessa vez era uma história em que os jogadores começassem a se questionar se o que eles estão fazendo é uma escolha certa. Mas olha como lidar com mentes incríveis é complicado. Porque o Ueda sempre teve essa ideia de trazer algo perfeito. E isso foi complicado porque durante o desenvolvimento do Shadow, eles resetavam o desenvolvimento toda hora. E cara, pra quem já jogou Shadow of the Colossus, e se você não jogou, pelo amor de Deus, jogue, é um clássico. Sabe que por época do PS2, o que existe nesse jogo é algo bizarro de se pensar. Até hoje eu fico abismado com a sensação de tamanho que esse jogo passa. E pensar que mesmo sendo o que é hoje, não chega perto do que tinha na cabeça do Ueda. O plano inicial era ter fucking 48 Colossus. Além do fato que a gente já sabe da mania dele de apagar ideias. Pela limitação do PS2, não tinha como ter tudo isso, né? Então deve ter sido muito doloroso ele ter que tirar 32 que ele tinha nas suas ideias e ficou apenas 16, que são os que a gente conhece. Inclusive no artbook do jogo, a gente até vê os outros 9 que não estão no jogo. Uma coisa que falaram que seria incrível é se o remake de 2018 colocassem esses Colossus. Pena que não foi feito pelo Ueda, foi feito pela Bluepoint. Então eles meio que não podiam botar a mão naquilo. Mas sinceramente, quando uma obra, ela se torna um clássico, não é legal mexer. Independente se ela pode ficar melhor. Eu acho que esse tipo de coisa, quando impacta na história e tem esse sentimento positivo, não deve ser mudado independente. Mas enfim, a ideia de tentar mostrar pro jogador que talvez ele não estivesse fazendo a melhor escolha também foi bem definida na trilha sonora. Porque é uma quebra de expectativa você encontrar o Colosso, começar uma trilha sonora épica de batalha colossal. Você, na pura emoção ali. E quando você mata o Colosso... Vem a trilha que te faz pensar. Pô, o bicho tava suave na dele aqui e eu deveria tá fazendo isso mesmo? E olha que legal. Eu acho que isso tenha sido uma das leves ideias pro The Last Guardian. Porque a agro, a égua do jogo, ela foi feita pra ser o mais real possível. Como em momentos ela não querer obedecer a algum comando ou fugir de algum perigo contra a nossa vontade. E foi um pouco depois do lançamento do Shadow que começaram as ideias do meu jogo favorito da trilogia. E também um dos meus jogos favoritos. The Last Guardian. Infelizmente esse jogo teve muitos problemas. Todo mundo sabe que o desenvolvimento desse jogo foi um desastre. Ele era pra ser lançado pro PS3, mas foi tão, mas tão desastroso que muitas coisas foram jogadas fora e tiveram que refazer pro PS4. O lançamento original com o trailer era pra ter sido em 2011. Mas aí o jogo foi adiado uma vez ali. Diretor executivo saindo do projeto aqui. Tava rolando um som maior que o próprio Eda ia sair da Sony. E era verdade. Não existe informações do porquê ele saiu da Sony. Pode ser tanto pelo motivo desse desenvolvimento desastroso. O Eda sempre teve problemas com perfeccionismo e demoras com prazos. E conforme a indústria foi ficando mais exigente, gastando muito dinheiro com marketing, investimento de acionistas. Isso tava pesando bem mais. Tem teorias que o Eda foi demitido da Sony. Por ele, apesar de ser um gênio incrível com as suas ideias e um ótimo artista. Não era lá um melhor líder, o melhor pra organizar uma equipe inteira, sabe? Além de ser meio frustrante você fazer a equipe refazer e refazer e jogar meses fora de um jogo. Mas também pode ter sido uma escolha dele. Da mesma forma que ele se demitiu da Warp lá no início da história dele, por perceber que ele poderia ser mais que aquilo. Talvez ele tenha percebido que ele poderia ser algo a mais saindo da Sony e criar o seu próprio estúdio, a GenDesign. Com o Tineco junto com ele. Ele até disse que tava feliz que agora os seus jogos não iriam se prender a uma exclusividade de plataforma. E agora o estúdio é parceiro da Epic Games. Mas apesar dele ter saído, ele continuou trabalhando em The Last Guardian de fora com a equipe. E com certeza ficou um climão, né? Uma pressão maior. É triste pensar que algo que é pensado com carinho, uma ideia diferente, uma obra de arte. Tem essas pressões pra ser finalizado, mas é assim que as coisas funcionam, infelizmente. A Sony até pediu pra Santa Mônica ajudar no projeto. Só que era mentira. A Sony sempre tinha que aparecer pra dar alguma declaração pública só porque tava uma pressão absurda. E depois de falarem que o projeto foi praticamente resetado, já tinha dado a entender que eles só iam soltar o jogo pra PS4. Inclusive até perguntaram numa entrevista pro Eda, já que eles pularam uma geração, que provavelmente tem coisas que não dariam pra colocar no PS3 que teriam a mais no PS4. E isso seria um avanço pro jogo, né? Só que ele disse que foi o contrário. O Trico teria mais animações e teriam coisas mais detalhadas no jogo. Isso porque muita coisa foi feita pro PS3 e quando tiveram que reiniciar tudo pro PS4, não dava pra trazer tudo de volta, principalmente pelo tempo. Então é bizarro pensar que um jogo que foi feito pra uma geração à frente seria, entre aspas, inferior ao que era. Com isso, o jogo foi anunciado pra 2016, foi adiado de novo, mas pro final do ano. E com isso, fechou com uma década de desenvolvimento. E não é do tipo Hades, que foi 10 anos pra ser feito, mas foi o contínuo. Eu acho que Red Dead 2 foi esse tempo também. Agora The Last Guardian foram 10 anos em que pelo menos 4 foram jogados fora. Mas o jogo foi lançado e imagina o peso que saiu dos ombros do Eda. Obrigado, Jesus! E vendo ele hoje em dia, dá pra ver como era tão ambicioso quanto Shadow of the Colossus. E aquilo que eu tinha dito sobre lidar com a Agro em Shadow, a relação com o Trico era igual lidar com um gato ou um cachorro. Mesmo que ele fosse uma criatura inventada, ele se baseou em animais domésticos pra criar o Trico. E já que a mecânica do jogo se baseia em você pedir pro Trico realizar ações, muitas vezes ele não obedece, porque é assim que os nossos bichos são. E isso é frustrante às vezes, teve muitas críticas em relação a isso, mas era o propósito. A ambientação do jogo também buscando o mesmo que Ico e Shadow, um lugar que você não se sente pertencente a ele, vazio, mas que conta uma história. Um tipo de jogo que tem uma narrativa que eu mais gosto e mais me impacta, que é a jornada e construção de uma ligação com dois personagens. Nesse caso, o garoto e o Trico, que vão ficando mais próximos com o tempo e o final é de ficar chorando por 4 dias e 4 noites. O lançamento do The Last Guardian foi algo parecido com o Ico, não teve tanto impacto, tantas vendas, mas quem jogou amou muito. Já nos dias de hoje, o Eda não é mais preso à Sony. Em 2020, a Epic Games anunciou que ela iria começar a distribuir jogos, isso inclui o Alone Wake 2, por exemplo, que vai lançar agora dia 27, e os jogos da GenDesign, isso em 2020. E olha que legal, a Epic disse que não vai meter o dedo no desenvolvimento do jogo e que iria cobrir todos os custos pra que esse jogo seja feito. A Epic tem dinheiro de sobra, né, apesar de eu achar o launcher deles um lixo. Eu acredito sim que eles vão dar essa liberdade pro Eda, e como eu disse antes, ele tá muito feliz que agora os jogos dele vão poder ir pra mais pessoas. Mas agora que ele não tem mais coleira, eu acho que a gente deve esquecer que esse próximo jogo existe. Em 2017, ele postou essa imagem pra ilustrar o seu novo jogo. Em 2018, ele soltou essa imagem. E em 2021, essa. E no finalzinho do ano passado, ele apareceu pra dizer que eles estão trabalhando duro pra poder anunciar. E 2023 tá acabando já. Só se surgisse uma surpresa no TGA esse ano. Eu ficaria muito feliz, mas, de novo, quando se trata do Eda, é melhor fingir que o jogo não existe e esperar sentado. Eu amo esse homem, eu amo as obras dele, mesmo que ele seja uma pessoa complicada de trabalhar junto. E foi legal saber um pouco mais sobre a história dele. Eu sei que eu fui além da história, também fui pro desenvolvimento dos três jogos, mas eu queria fazer algo dessa trilogia, por mais que não tão focada nos jogos. Talvez um dia eu faça, não tenho certeza. Mas, de toda forma, obrigado por vir até aqui. Se você quiser ser membro do reboot, tem o botão aí do lado do inscreva-se. Que se você não é, também clica aí pra não perder os próximos. Aqui na esquerda tem o primeiro vídeo desse quadro novo, que o Akasha falou sobre o Todd Howard. E na direita, um vídeo que eu quis conversar sobre o que torna um jogo vivo, em que eu cito o grande mundo do Shadow of the Colossus. Enfim, valeu.